Senhor Presidente, membros da mesa diretora, senhores e senhoras vereadoras, população que nos acompanha de casa, funcionários da casa aqui presentes, uma boa noite. Senhor Presidente, primeiro, gostaria de solicitar que a resolução que fosse deliberada ao plenário, que a resolução 001 barra 2021 aqui da Câmara Municipal fosse incluída na hora do dia. A resolução da mesa diretora, que propõe a criação da Comissão Especial do Covid. Como se trata, senhor Presidente, de uma demanda urgente? Nós estamos passando um momento muito complicado em relação ao Covid nesses últimos dias. É a cidade muito apreensiva. Tivemos aí uma série de mortes nos últimos dias, um aumento expressivo no número de casos. e nós estamos sentindo falta de uma ação por parte do Poder Executivo. Então, como Câmara, eu acho que através dessa comissão, como Poder Legislativo, nós poderemos ajudar. Tendo em vista a urgência da matéria, a Comissão de Legislação e Justiça se reuniu agora há pouco, já exalou o parecer dessa resolução e gostaríamos, então, de fazer a solicitação que fosse incluída aí na hora do dia. Comentando também sobre o meu requerimento, que foi lido na sessão de hoje, eu enviei um requerimento ao Executivo Municipal, solicitando informações sobre o pagamento de duas diárias a um servidor do município, especificamente, o Secretário Municipal de Controle Interno. Eu tenho dito com frequência, falo nas minhas redes sociais, falo aqui na casa, que eu dedico o meu tempo integralmente ao mandato. Os senhores vereadores, a maioria também está aqui todos os dias, então eu chego aqui às nove, quando a casa abre, vou embora às 17 horas. E, se não estiver atendendo alguma demanda externa, e não tiver nenhuma matéria para ser avaliada no gabinete, uma das coisas que eu gosto de fazer é viajar pelo portal da transparência da Prefeitura, porque é também uma ferramenta que nós, vereadores, temos para fiscalizar o funcionamento do Executivo. Nós temos o requerimento como uma ferramenta importante, mas o portal da transparência também nos dá esse poder, e eu faço isso todos os dias, praticamente. Olho um contrato, olho uma licitação, folha de pagamento, eu estou sempre olhando ali. E eu achei uma coisa que me deixou, assim, encabulado. Pagamento de diárias. Eu fui uma pessoa que, antes de chegar aqui na casa, bati muito na questão da farra das diárias. E, como vereador, não podia jamais fingir não ver certas coisas. No dia 25 de março, segundo consta no portal da transparência, aqui um documento retirado do portal, o secretário de controle interno do município viajou ao Rio de Janeiro. Viagem, motivo, viagem ao Rio de Janeiro para tratar de assuntos do município. Primeira ponderação que eu quero fazer, já até relatei uma indicação aqui, é que eu acho esse tipo de justificativa muito vaga. Fui ao Rio de Janeiro fazer o quê? Aonde? Onde? Eu comparei com uma diária paga a um outro secretário, que é até o assessor jurídico da prefeitura, e aquele pagamento de diária do assessor jurídico pode ser usado como modelo. Até recomendo o prefeito que faça. Motivo, viagem ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, setor de precatórios. Não resta dúvida onde o secretário foi. Valor da diária, R$ 200,00. De acordo com a lei municipal que estabelece as diretrizes da diária, uma diária no município de Talcara tem o valor de R$ 200,00. Mas, não de R$ 400,00. O que tem também um valor de R$ 200,00 é o pernoite. Pernoite o nome já diz. O secretário foi ao Rio de Janeiro, não conseguiu retornar, dormiu lá, ele tem direito a R$ 200,00 na diária, R$ 200,00 no pernoite. Até conversava mais cedo com o presidente da casa, a lei não fala em quilometragem para dar direito a pernoite. A única coisa que a lei municipal diz é que, se a viagem for superior a R$ 500,00, de ida, existe um valor a mais. Se for R$ 800,00, tem outro valor. Agora, em relação à viagem à capital do Estado, a lei municipal é muito clara. O valor é R$ 200,00 diária, R$ 200,00 de pernoite. O assessor jurídico foi ao Rio de Janeiro, como eu disse, está especificado ali, e recebeu uma diária de R$ 200,00. padrão. Mas essa que eu estou relatando aqui no meu requerimento, me chamou muito a atenção. Começar pela questão do motivo. Viagem ao Rio de Janeiro para tratar de assuntos do município. Informação para mim, vaga. Estou pedindo no requerimento a informação para onde foi essa viagem. Se um dos vereadores aqui pega o carro da Câmara para ir ao Rio de Janeiro, tem que trazer uma declaração e comprovar onde foi. Então, no pagamento de diária, pensa que também deve ser algo parecido. Mas a parte mais absurda vem aqui, seus vereadores. Segundo esse documento que consta no portal, o secretário saiu daqui no dia 25, às 8 da manhã, retornou no mesmo dia 25, às 8 da noite. No entanto, o secretário recebeu duas diárias com pernoite no valor de R$ 800. No mesmo dia. Então, espera aí. Primeiro que ele tinha que receber R$ 200. Se ele foi e voltou no mesmo dia, o direito era R$ 200. Agora, eu queria entender como que se recebe duas diárias com pernoite em R$ 9 de um dia só. Não se deram o trabalho nem de tentar enganar os vereadores dessa casa. O que eu quero transmitir com o meu requerimento que eu enviei, pedindo informações sobre isso, é que se estão acostumados a fazer baderna por aí, e tal cara não, meu amigo. E tal cara não. Se era assim em outro lugar, o problema não é meu. Aqui não. Cara feia para mim é fome. Estou pedindo as informações porque eu quero saber o seguinte. Primeiro eu quero saber se a viagem aconteceu. Se me provar que a viagem aconteceu, eu vou solicitar o reembolso aos cofres públicos do valor de R$ 600. E se não conseguir provar que a viagem aconteceu, eu vou pedir dos R$ 800. Seja via Câmara ou via Ministério Público. Se a viagem aconteceu, o secretário tem o direito de receber R$ 200. Fato. Agora, se ela não aconteceu, que ele devolva os R$ 800. Mas o fato é que existe uma evidência clara de uma irregularidade aqui. Não é possível uma viagem de um dia se pagar duas diárias com pernoite. Está claro, está evidente. É chamar os vereadores dessa casa, que são pagos para fiscalizar, de incompetentes. Volto a dizer, se por aí era assim, aqui tal cara não é. E se olhar de cara feia para mim, eu olho com cara mais feia ainda. Se por aí, vereador, fingir que não vi, aqui não finge. Manifesta aqui minha indignação com isso e acredito que nos próximos dias teremos mais problemas em relação a isso. Porque, falando em portal da transparência, eu tenho investigado, digamos assim, no meu papel de fiscalizador, outras questões. envolvendo, inclusive, a controladoria interna do município. E confesso, estou muito preocupado. Espero que o prefeito assista essa fala. Espero que o prefeito entenda que no final o responsável é ele. Trabalhei numa multinacional e aprendi que todos que estão abaixo de você na hierarquia são responsabilidades suas. Então, não me interessa quem errou. No final, o culpado é o prefeito. Então, fiz o requerimento, vou aguardar a resposta, mas já adianto para os senhores. Vou pedir o reembolso. Seja de R$ 600, seja de R$ 800, porque é impossível receber duas diárias com pernoite no mesmo dia. Farra das diárias, aqui não. Bagunça, aqui não. Se por aí fingiu que não viu, e tal cara, não. Aqui a gente acompanha. E tempo para olhar o portal da transparência não me falta. E se não colocar no portal, a gente busca de outra maneira. Boa noite. Tchau.